Música Oi gente, estou muito feliz, hoje foi minha primeira exposição aqui, os meus quadros aqui na Coquimus, foi muito bom receber nossos amigos, nossos clientes aqui nesse evento, foi sensacional, e você aí que quer adquirir um quadro, entra lá no nosso site, marçalofabellofotografia.com.br, com quadros lindos aí para você decorar sua casa, seu escritório, com todo carinho. Música